Estamos chegando no residencial Francisco Vieira para conhecermos uma recuperação de nascentes em União dos Palmares. O secretário de Meio Ambiente, Afrânio Mendonça de União dos Palmares, está aqui comigo, ao lado desta torneira que tem água potável vindo da nascente recuperada, já aqui no povoado, as pessoas, as famílias já estão usando desta água, secretário? Exatamente, Júlio de Maicon. Todo o fruto desse trabalho, dessa recuperação de nascente, era para trazer a água para as comunidades e a intenção de essa comunidade aqui e todas as comunidades do nosso município tem uma água de qualidade 100% potável. O Maurício, que trabalha na Secretaria de Meio Ambiente de União dos Palmares, vai explicar para nós como fazer para recuperar essas nascentes. Olha, gente, a questão das nascentes é uma questão fácil de se recuperar, que qualquer prefeitura hoje pode estar fazendo esse trabalho, mas temos um exemplo grande com a Prefeitura de União, que está saindo na frente das outras prefeituras e desde o seu início vem fazendo esse trabalho aqui. E um dos resultados são essas mudas, que além de ser recuperada aqui a nascente, a gente faz o plantio no local. A cada dois meses a gente produz uma média de 150 mudas. Consequentemente, o replantio a cada mês. Este é o local onde realmente foi recuperada a nascente, não é, Maurício? Sim, olha, e aqui é um trabalho simples, como a gente vem sempre mencionando. É uma área preservada, que a gente marca uma área de 50 metros, 50 por 25 de um lado, 25 do outro. Faz a proteção da nascente e ela vai desenvolver o que a natureza diz. Então, com atitude simples, a Prefeitura de União vem fazendo a verdadeira mudança no meio ambiente. Aqui, Maurício, já dá para ver que bastante árvores já foram plantadas aos redores da nascente. Olha, essas árvores vêm trazendo a revitalização da água. A cada dia que passa a gente está tendo uma quantidade melhor de água. E, além disso, além da revitalização da nascente, o consórcio que a gente vem fazendo com a agricultura. Então, o plantio vai dar os melhores resultados aqui, porque a gente tem água de qualidade, preservação adequada e todo um trabalho orgânico. Secretário, ao lado da nascente, assim, essa água transparente, totalmente cristalina, podemos mesmo tomar essa água? É 100% natural, é limpa, é confiável? Não só podemos, Julio e Michael, como devemos tomar. A água 100% pura, ela é tratada, ela está 100% da fonte da natureza. Então, vamos experimentá-la agora mesmo. Dá para se perceber imediato que realmente o sabor é diferente, a natureza é outra coisa. Bom, isso é um fruto de quase dois anos de trabalho. Quando eu assumi a parte do meio ambiente, Julio e Michael, em seguida veio a crise hídrica. E com a crise hídrica, o rio Mundau entrou em colapso e toda a comunidade ficou preocupada com a água, uma água que é de fundamental importância. Diante disso, eu peguei toda a minha equipe e iniciei a recuperação de nascentes. Estamos aqui com a nascente recuperada, está revitalizando aqui a mata ciliar, isso aqui é uma reserva ambiental. Aqui nós entramos com agricultura familiar totalmente orgânica, viveiro de mudas. Essas mudas já estão dando uns frutos de boa qualidade, frutos bons, catalogados por nosso técnico Maurício. E já vamos revitalizar a avenida do Milton Pereira. Gostaria de mandar aqui um alô para o nosso humilde e querido Milton Pereira, o povo do Milton Pereira. A gente vai revitalizar aquela avenida do Nova Esperança também, vamos plantar ali na Nova Esperança, frutos do nosso viveiro de mudas que temos aqui na nossa nascente recuperada. Em seguida, iremos realbolizar a parte do rio Macaco, história do rio Macaco, inclusive essa nascente, ela deságua no histórico rio Macaco, que é afluente do rio Mundau. Aqui nós temos agricultura familiar, aqui nós temos piscicultura, apicultura, e nós temos aqui a sustentabilidade do ecossistema para os agricultores familiares. Então, é um trabalho que vem desenvolvendo a Secretaria do Meio Ambiente, a infraestrutura, o SAI, ONG Ambiental União, agricultura, o nosso prefeito Kiu, gostaria aqui, prefeito Kiu, de agradecer a você pela oportunidade de estar desenvolvendo esse trabalho maravilhoso no meio ambiente, para toda a sociedade palmarina. Então, é sustentabilidade. E também, a educação ambiental com nossas crianças. Aqui é o projeto piloto. Aqui nós temos que trazer aqui, Julio Macaco, as nossas crianças da nossa cidade, ciclos vizinhos, e também convidar faculdades e outros municípios, e até de outro estado. Aqui é modelo. Aqui é o trabalho feito com amor e carinho, por os nossos técnicos e o nosso querido prefeito Aresqui de Frente. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, dê like, comente e compartilhe. TV Julinho Michael E aí E aí Obrigado.